Então pessoal, ali é o meu galo pescoço pelado, esse galo tem mais ou menos 4 quilos e pouco, 4 quilos, né? Tenho 3 galinhas, aquela amarela é uma delas, esse aqui ó, galinha pescoço pelado, são reprodutoras, tem algumas franguinhas aqui, duas frangas pescoço pelado, aquela amarela lá e a branca, essa preta pessoal, em vez de quando ela tá ficando assim, ela não tá com coco, ela não tá, não sei como que ela tá, ela tá com algum problema no olho, então sempre ela fica paradinha assim, mas logo logo se recupera, ela fica com um problema no olho, o olho dela fica manchado e ela fica triste, eu não sei o que é que eu faço, mesmo que eu já vacinei, já comprei um remédio e colocar no olho e não ficou legal. Aqui tem algumas franguinhas, que não são pescoço pelado, mas para ela ter um tamanho legal, vou deixar para reprodução, e eu já tirei na chocadeira e também na galinha mesmo, filho desse galo, com a galinha que não é pescoço pelado, e saiu 12 pintinhos, dos 12 só saiu um que não era pescoço pelado, saiu bastante parecido com a genética do galo, então eu vou fazer aí também algumas matrizes que não sejam pescoço pelado. Isso é um capão também, um capão pequenininho, e eu não cortei a crista dele, capão tanto faz, você que escolhe se corta a crista ou não, mas eu obtive por não cortar dele, aí quando faz uns 15 dias que eu capei ele, aí logo logo a crista dele vai ficar amarelinha, vai ficar pequena, então isso é opção, você não é obrigado a cortar a crista, e o animal sofre muito, ele, eu percebi que o animal sofre mais quando corta a crista do que quando vai arrancar o testículo dele, né? Mesmo assim eu uso anestesia, uma pomada que eu compro na farmácia, mas mesmo assim a crista não funciona bem, que eu vi que o animal senta uma dorzinha ainda, então daqui pra frente eu não vou mais cortar a crista deles não. Então pessoal, aqui são meus reprodutores, eu percebi que também tem muita franga para esse galo, mas nem todas estão botando, algumas estão cantando ainda, talvez já botar logo, mas eu vou ter que colocar essas frangas mais novas junto de um frango de galo que eu tenho, ele tá solto, ele é um pescoço pelado também branco, então eu vou colocar essas frangas junto dele, porque é muita galinha para um galo só aqui. Aqui tá um pouco de, eu coloquei capim para eles ontem, às vezes coloco folha de banana, bananeira, e eu sempre gosto, no lugar que eles comem, aqui sujou, hoje eu não limpei ainda, mas no lugar que eles comem eu deixo limpinho no lugar que fica a água, mas eu gosto sempre de deixar algum lugar assim com lixo, que galinha caipira gosta muito de, de tá ciscando, de tá se exercitando, então eu sempre deixo um pouco de lixo, não esterco, não as fezes dele, mas tipo lixo, como tá vendo aqui, eu coloquei capim, já tem um pouco de capim aqui, hoje eu vou colocar mais, aí eu vou deixando, aí quando tem muito eu tiro, e hoje tá novo, a galinha caipira, ela gosta muito de ciscar. Então é isso pessoal, qualquer dúvida, só é deixar aí no comentário, né, quem quiser aprender vacina galinha, quem quiser saber alguma coisa sobre o capão, que é tipo do Nordeste, tá aí pra vocês, só deixar nos comentários que eu vou tá ensinando da melhor maneira possível. Um abraço aí, falou. Tchau. 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 Obrigado.